Música Música P Secular Música 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 Que lindo? Como está? Os amigos viejos. Eu não sou amigo novo. Eu sou viejo assim como todos. Como enterados. Que querem a um de verdade. Até com os pés querem a um. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?